A de paz Mostra o seu charme e o seu tempo de ser Dançando uma palavra pra me convencer A morte tem destino como ele tem que ver Dias de insolução, eu não vou me morrer Eu te quero, você me esquecerá Eu te quero, você me adorou, eu não vou me dar O prazer, você me adorou, eu não vou me dar O mundo para nós, por isso que eu não vou me dar O prazer, você me adorou, eu não vou me dar Eu te quero, você me adorou Tchau, tchau. Eu quero ouvir você cantar, vamos, a vida do céu.